A apnea obstetiva de sono nas mulheres, a prevalência é inferior à dos homens, sobretudo numa faixa etária mais nova. Quando se ocorre a menopausa, a prevalência da apnea obstetiva de sono aumenta significativo nas mulheres e faz com que a prevalência é igual à dos homens. A sintomatologia da apnea obstetiva de sono nas mulheres é característicamente diferente dos homens. São sintomas mais inespecíficos. São queixas de dormir mal, sentem que dormem mal, acordam cansadas, há uma fadiga crónica durante o dia, muitas vezes têm alterações de humor, como sintomatologia depressiva ou irritabilidade. Portanto, uma das queixas principais é a insónia. A outra também é as pernas inquietas, queixam-se de um cansaço das pernas ao final do dia, uma necessidade de mexer as pernas quando estão a tentar adormecer. Obviamente que há fatores de risco que aumentam essa probabilidade. Acima dos 50 anos, não esquecer, a menopausa é de facto um fator de risco para o aumento da prevalência da apnea de sono e também a obesidade que é de facto crescente na nossa população hoje em dia. Nós sabemos que a apnea de sono está associada nas crianças a problemas de atenção, a problemas de aprendizagem, a problemas até de concentração e atrasos no desenvolvimento cognitivo e motor. É óbvio que algumas destas crianças têm a sintomatologia que nós conhecemos, o ressonar, o parar durante a noite. Os pais devem estar atentos a outras situações, nomeadamente o acordar à noite sem qualquer motivo, o acordar de manhã e referir que é cansado, que está cansado, o ter sono durante o dia ou adormecer na sala de aula, as tais dificuldades de aprendizagem de aprendizagem de concentração. E depois há determinados sinais que nós podemos olhar e que sabemos que aumentam o risco de ter apnea apresiva de sono. Os jovens com rinita alérgica, os jovens com desvios do cepo nasal, os jovens com as tais hipertrofias das amígdalas, com amígdalites de repetição, mas também, por exemplo, algumas alterações que há em que está associado a um subdesenvolvimento do maxilar inferior e também a obesidade como fator de risco principal. Há ainda um grupo pouco reconhecido para o qual há pouca sensibilidade, que são as grávidas. Pensamos que a prevalência da apnea de sono na grávida está claramente subdiagnosticada. Tem uma complicação acrescida que é poder contribuir para a mortalidade fetal, para o baixo peso ao nascer, para a pré-eclâmpsea e a eclâmpsea, que podem ser causa de mortalidade fetal e de complicações mágicas para a mãe. E sabendo nós que tem uma implicação tão grande, precisamos de ser proativos e muito rápidos. Queremos intervir no diagnóstico precoce. A nossa janela de atuação é muito pequenina. Temos nove meses, às vezes três meses, quatro meses para atuar. Os sintomas passam um bocadinho despercebidos ou são minimizados. Tem que ser o papel muito do médico de ser um bocadinho mais, mas não esperar que a grávida reporte e que seja até incisivo na pergunta. E depois, se tivermos a roncopatia, se for uma grávida com hipertensão, se for uma grávida diabética, temos que ter um bocadinho mais de cautela e pensar. Será que não temos aqui uma apnea de sono subjacente? O que começámos por fazer foi por iniciar um processo de sensibilização junto da equipa de obstetrícia. As colegas que contribuem e que colaboram na consulta de alto risco têm sido também elementos de sensibilidade acrescida nesta área e têm feito aponto connosco na referenciação destas doentes.